Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuvenil, e deixado o teu carro, hã, joga-se aonde... Vamos, guri! Tá na hora de trabalhar, vamos, vamos, vamos! Chega batendo mais agressiva, que nem fazia. Foi. Futebol, como é que tu quer, que eu tô feliz num lugar, como é que quer que eu tô feliz? Pô, eu não sou jogador, não sei se tu não é, né, podia que eu te vi jogar ali, por favor, né? Tá louco, cara? Não, ó, tu tinha que ser pego na lei da Malha da Penha. Bah, tá louco. Cara, tu joga muita bola. Eu sei, né? Eu sei. Certo, opa, cara, chu, 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 chu. Isso. Ai, é um zãozão, a gente fica com... Tava arrancando, dando exalto aqui, cara. Eu também tava segurando, cara. E tem a facilidade de fazer goto bom, mas... Ué, ele descobriu, cara. Ele descobriu, cara. Ai, cara. Nossa, só uma geladinha? Não. E o que que eu vou falar? Tinha limpa a paca, né? Mas tu que levou a mão. Não. Vamo, ó. Ai, desculpa, cara. Tinha desculpa, cara. Caraca, eu não podia, caralho. Vou, cara. Vamo, ó, me desculpa. O que é? Ai, desculpa. Hoje é. Tava à equinais, cara. Ai, é nada. Falou, não é só o nosso chico. Ah, falou. Tinha o boca, literal. Não, não. Ei. Não. Só uma coisa isso aqui. É... Que porra, né? Só vou falar a verdade sobre a minha resposta. Vamos dar entrevista? Ah, mas eu vou estar com dinheiro, né? Aí vou contratar o intrépte. Intrépte? É intrépto? Porra. 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 A lei que não é pra gente ir nas ondas daquele Paulinho. Só barco a furada. Estão alterando o documento e tu não conseguiu passar. Estão alterando o documento, o que é isso? Estão alterando o documento. O que é isso? Assim, ó. Chega, chega! Tem que ser mais em cima, né? Ah, cara. Tem que ser muito louco, cara. Tem que ser muito louco, cara. Tem que ser muito louco, cara. O que foi? Não, mano. Ficou assim, ó. Eu tava... Eu vi manobrar o carro e não vi o... O goleiro acabei atropelando ele lá na lavagem. Ai, mano, vocês são muito atrapalhados, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tava rindo, ele tava chorando. Ele tava rindo, ele tava chorando. O que é isso? Pegar o carro e... O que é isso? O que é isso? Tu não faz isso aí, cara. O que é isso? O que é isso? Eu queria ter começado. Eu tava puta, velho. Relaxa, Fera. Agora tu é meu parceiro e meu professor. Meu treinador. Treinador, porra. Relaxa, Fera. Agora tu é meu parceiro e meu professor. Tô treinador, calado. Agora tu é meu bruxo e meu treinador. Olha aí, até o próximo jogo, óh. O que é que a gente tava falando mesmo? O que é que a gente tava falando mesmo? O que é que a gente tava falando mesmo? O que é que a gente tava falando mesmo? Vamos ter leite Mario. Relaxa, professor. Agora o meu parceiro e meu treinador. Que bruxo! O que é? Seu bem, quem? Papo. O que é 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 Tá valendo Valendo Tu tá rindo, caralho Tá com dor Achei que tava rindo Achei que tava rindo Vou pegar aqui As porra, caralho Pocete Tá muito abusado Não, mas porque Ai, cara Que beijo Que é o que é o poder Olha Que é o que é o poder Não dá, dá o que é o que é Tá Tá Quebrou o telefone aqui Então Travou 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 O presidente não sabia nada dessa história Não, não sabia nada Você que sabe né fera, o presidente não vai gostar nada dessa história Ah fera, tu que sabe né Tu lá na casa do presidente, o presidente todo dia lá na quarta-feira Nossa Nossa Tu que sabe né fera, o presidente não vai gostar nada disso hein O que é que você tá fazendo O que é que você tá fazendo O que é que você tá fazendo É que você vindo até com o verão Tem mais fácil que a mudar Não ia mudar assim não pra cá agora Não, mas vocês ficam no lugar Eu mudo só, não vocês Nossa, que ignorância! O talento! O próprio Cafu! Reprovou em nove peneiras e ele ganhou o Penta! É... O prazer é isso, porra! O prazer é isso! Bons cidadões, né? Espero que não me arrepende, né? Mesmo que eles não venham ser... Espero que eu não me arrepende Posso ir? Vai! Um camarão desgraçado, um camarão desgraçado Peguei essa e meti uma gelada dentro do Gatorente Ah, sério? Teve aquela parada pra hidratação, sabe? Meti, ó... Bem geladinha. Bom, resumindo a história Tava dois anos pro cara, meti três Duas caixas, lançamento que o papai trabalhou Só não apareceu no Fantástico Só não apareceu no Fantástico que foi no sábado Cartier, cartier! Tá, mas os caras não descobriram nada pra mim, né? Capaz, capaz, ó... Tava com um house, né? Tinha tudo barco Pô, você tá bom! Pô, senão tu usa um plástico também, né? Tu cansa mesmo, ó... Ah, um plástico cansa mesmo? Tá sempre, ó... É bom pra um fenômeno... Ah, tá louco uma vez se eu jogar em Cazuza Ferreira, cara? Cazuza Ferreira, olha só, Cazuza Ferreira Eu, jogar com a Cazuza Ferreira, homem Varia num porco Aí ganhamos um porco, velho Não ganhamos um porco também gelado, não Aí o porco fugiu Até hoje não ganhamos um porco, não Sacanagem com nós, homem Tá louco, olha só Mas lá é que tá atendendo no bala aí Não, não, não Não, não, não Poxa, joga, tira Olha lá, cara Já joguei a varela, então Corpo, vá, come Fui, fui, fui Não fui profissional lá, não ganhava Que coisa Gostam com o bai. Que é bom! O que fica com as bolas? É, mas tá beleza! Hã? Mãe! Fala então, fica local. Fala! Não fala da barra aí, dá! Fala, mas então... Barra, né!? Você sabe, né, Cruzada, tem gente que não 40 tem idade, né? Dizia ter, né? Barra já é ainda. O que é isso? O que é isso? Show de bola! O que é bom? O que é que ele está deixando aqui? Opa, a gente vai te ajudar aqui. Mas é, esqueci. Tá no nome moral, né? Tá no nome moral! Ei, polêmicos! Se quiser pode te ajudar de novo! Foi! Tá rindo por quê? Pega! Pega a chave e desola o boleiro! É rapidinho! O boleiro ele é bem gordo, mas ele não vale por dois, é só um. Não, fala isso! Cara, aquele boleiro deve ter feito... Cacada! Merda! Puta merda! Vai lá, vai lá! A gente amigo não é, cara! Tá, mas sai desse choro aí! E aí, boleiro? Eu vou falar aí, boleiro! Eu tu não engana mais, cara! Você que sabe, né, Fera? Tô aqui pra ajudar! Tô aqui pra ajudar! Calma, boleiro! Se quiser pode te ajudar de novo! Não! Tá com medo, cara! Calma, boleiro! Calma, boleiro! Se você quiser pode te ajudar de novo! Calma, boleiro! Se você quiser pode te ajudar de novo! Haha, Paulinho! E aí, boleiro! Fala, Paulinho! Calma, boleiro! Se quiser pode te ajudar nessa! Calma, boleiro! Se quiser eu posso te ajudar nessa. Ah, Paulinho, tu acha que eu vou cair no teu papo de novo? Eu tu não engana mais, cara. Ah, você que sabe, tu aí pra ajudar, né, fera? Segura, tá eu indo nessa, cara. É muito de ouvir, não é mesmo?